Hey guys, what's up? Aqui é o Renato, uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip, uma dica rápida de inglês com expressões, gírias que a gente utiliza de fato no dia a dia. E me diz aí, você sabe como é que se fala até aqui tudo bem em inglês? So check it out! A expressão correta é so far, so good. So far, so good. Do jeito que você tá vendo escrita aí na tela, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. Aplicação de uma frase. Do you have any questions, guys? No teacher, so far, so good. E antes desse vídeo terminar, lembre-se de não se esquecer de se lembrar, de se inscrever no canal, deixar seu joinha aqui no vídeo. E se tiver alguma expressão que você não sabe, que você quer saber, coloca aqui nos comentários que eu trago tudo isso pra você. E aqui na descrição desse vídeo você tem uma série de links pra baixar meu ebook gratuito, pro meu curso de inglês gratuito. É só procurar aqui na descrição, tem vários links. Escolhe aí o que mais te agrada, o que for mais interessante pra você, ok? See you, bye bye!